Mais um jogo diante, neste caso, da campeã europeia em título, vinha-se um jogo também complicado diante daquela que é a primeira clasificada do ranking europeu. Que provas é que Portugal tem dado em campo neste campeonato da Europa? O que é que parece que Portugal pode fazer? Eu acho que temos dado uma boa resposta, temos provado que também somos capazes, temos trabalhado bem e tenho a certeza que vamos dar uma boa resposta contra a Suécia. A Catarina jogou nos dois jogos já aqui realizados com a Suícia e ontem com os Países Baixos, tem sido sempre a aposta inicial, como é que se tem sentido e como é que é a sua perspetiva de dentro do campo, frente às adversárias e também olhando para a sua equipa? Eu quero que é sempre um prazer representar o nosso país, estou a jogar contra as melhores seleções, estamos numa competição que é das melhores e é nestes fogos que eu quero andar também, a nível pessoal e tenho trabalhado para isso, vou continuar a trabalhar para todas as minhas oportunidades. Como é que vai ser este encontro frente à número 1 do ranking da UEFA? O que é que se espera? Já há muitas dificuldades para entre os Países Baixos e agora à Suécia, o que se espera também? Nada fácil. Sabemos que é um jogo difícil, como vocês já disseram, é no mundo da Europa, uma seleção muito difícil, vamos ter algumas dificuldades, mas tenho certeza que vamos dar uma resposta e que vamos trabalhar bem para encarar aquele jogo da melhor maneira. O que é que faz a diferença no vosso grupo? O que é que vos pode destacar frente à Suécia? Nós somos uma equipa com muita qualidade e muita competência, acima de tudo somos muito coletivas e isso faz toda a diferença. Vocês já olharam para o grupo, para as contas do grupo? O que é que têm falado entre vós? Enfim, ontem no fim do jogo, hoje ao pequeno almoço, olhando para o grupo, olhando para o jogo que é decisivo no domingo, qual é o ambiente entre vós? O ambiente entre nós é muito bom, claro que as contas do grupo é impossível olharmos para elas, mas tudo é possível e está tudo aberto e nós vamos trabalhar para trazer o melhor resultado possível. Um dos objetivos era mesmo existar ainda com a possibilidade de se apurar no último jogo, era esse um dos objetivos? Claro que sim, é o nosso objetivo, tudo é possível e nós estamos a trabalhar para isso, para conseguir esse objetivo.